Mas é tudo com vocês Não chore, minha pequenina Seja forte, doce, laranja Não desanima quando quero que você seja feliz E que tenha uma boa vida Mesmo assim eu partir Haverá caminho pra nós dar nesse lugar Onde as pétalas não caem Começo depois do fim Os portos se abrem E você encontrará Amém